Meu nome é Rion e esse é o meu trabalho de história, eu estudo terceiro ano. Meu trabalho é sobre matéria-pima, com o agudão faz a linha, com a linha faz o tecido. A minha bisavó Maria Cândida faz a linha com o fuso, gira mamãe, gira o fuso para fazer a linha, gira, gira ele mamãe, gira, gira mais, gira mais, gira mais, gira mais, vá. Olha, assim que a bisavó de Rion fazia fuso, fazia linha. A minha bisavó Maria Cândida fazia tecido do teatro. Olha, Rion está fazendo tecido. Está vendo que Rion está fazendo tecido? Que tecido lindo que está ficando. Muito lindo está ficando esse tecido. Com a linha, a minha vó Bernadette fazia cacete. Esse foi o meu trabalho de história. Oi, bom dia. Eu sou filha de Maria Cândida, sou Bernadette. Tenho 66 anos e minha mãe partiu deste mundo com 99 anos e 4 meses. Nasci em Jardim do Ceridó e cresci no sítio São Francisco. Mamãe enfiava a sua própria linha do uso de casa. E fazia linha para fazer redes, suas próprias redes de casa. Mas quem tecia era uma vizinha lá do sítio que tecia as redes. Eu tive de fazer também saia e cortina com as linhas que mamãe enfiava. Aí eu pintava a cor que eu quisesse. Ficava ótimo. E durava muito, porque as linhas eram fortes. Ela remendava a roupa e mandava tecer redes. Mandava umas velhinhas tecer. Tinha um dos velhinhas que teciam a rede lá no sítio, no Riacho do Meio. Aí ela pagava a raizinha para fazer esse arrede. E eu fazia, de vez em quando fazia crochê. Fiz duas saias de crochê para mim. Uma tintura de amarela e outra tintura de vinhum. Eu gostava mais da amarela que ela é justinha. A vinhum era saia bem larga. Fiz uma cortina também lá para casa. Para a porta do quarto. De crochê. Fiz uma cortina também lá para casa. 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 Obrigado.